O meu marido me tombe coisas na cabeça Diz que cozinho mal, só quer a fruta Acha-se gordo e então está de dieta Está esquisito e já não come a bruta Diz que é as frutas que o deixam bem disposto Que anda contente, regalado, insatisfeito Pois seja de mais maduro ou outro gosto Só sei que as frutas acabam com o casamento O meu marido já não come em casa Só quer é fruta, só quer é fruta Vai comer fora em casa, está de dieta Só quer é fruta, só quer é fruta O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer O meu marido me tombe coisas na cabeça Diz que cozinho mal, só quer é fruta Acha-se gordo e então está de dieta Está esquisito e já não come a bruta Diz que é as frutas que o deixam bem disposto Que anda contente, regalado, insatisfeito Pois seja de mais maduro ou outro gosto Só sei que as frutas acabam com o casamento O meu marido já não come em casa Só quer é fruta, só quer é fruta Vai comer fora em casa, está de dieta Só quer é fruta, só quer é fruta O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer O meu marido já não come em casa Só quer é fruta, só quer é fruta Vai comer fora em casa, está de dieta Só quer é fruta, só quer é fruta O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer O meu marido passa a vida a dizer Come fruta de dia, à noite não quer comer